Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar O que? Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor De novo vai, assim O meu amor O meu amor por você O meu amor por você O meu amor por você O meu amor por você